A manchete é, CPI da Covid houve Ernesto Araújo, quase 8 horas de depoimento. O desafio aqui é condensar isso em alguns poucos minutos. A gente atura a enrolação e depois desenrola pra você. Diante do Senado, o que se viu foi um Ernesto Araújo hesitante, visivelmente nervoso. A máscara pequena, mal ajustada ao rosto, mal dava conta de esconder o desconforto dele. Esse homem gaguejou bastante, especialmente nas primeiras horas do depoimento, quando ele teve que responder as perguntas do Renan Calheiros e do Randolfe Rodrigues, dois homens que andam cada vez menos pacientes e por boas razões. O Ernesto Araújo tinha uma fala cheia de vogais, repleta de vogais, com destaque especial para a letra E. Muito obrigado, senador. E houve uma... E... É óbvio que isso é uma edição e quem fez, aliás, foi o Maurício Ricardo. O nervosismo do Ernesto Araújo era compreensível, porque, afinal de contas, ele estava diante do mesmo Senado que articulou a retirada dele do Ministério das Relações Exteriores. O Senado, em dado momento, chegou a cogitar um impeachment do ministro. Quando o Ernesto sentiu que a batata dele estava quase no ponto, quando ele sentiu que era uma questão de tempo para que o Bolsonaro percebesse que estava custando capital político demais manter o Ernesto Araújo no cargo, quando o Ernesto se deu conta, aí ele saiu atirando para todos os lados. Atirou, por exemplo, na Cátia Abreu. Acusou a senadora de fazer lobby para o 5G chinês. É sempre a China, né? Talvez não tenha sido uma boa ideia mexer com a Cátia Abreu, porque, bom, olha aí a Cátia Abreu hoje. Os senhores eram parceiros do Trump. A hora que substituiu, o senhor não entendeu como um bom aluno do Rio Branco que deveria ser que nós não somos amigos de presidentes. Nós somos amigos das nações. Nós somos amigos dos países, que são muito maiores do que nós. O senhor ainda apoiou o ataque ao presidente Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, que, por incrível que pareça, nós estamos muito em mãos dessa criatura, que aglutina todo um consórcio com vacina para vacinar os países pobres e países de desenvolvimento. É muito triste. Justamente a China estão atacadas, Tedros Adhanom estão atacadas, o governo Biden estão atacadas. Hoje nós estamos nas mãos dessas pessoas que o senhor apoiou e ajudou a atacar com tanta força, na porta, humilhando e pedindo vacinas. Porque eu não me importo de humilhar. Agora, o senhor deveria ter desculpas ao país. O senhor deve desculpas ao país. O senhor é um negacionista compulsivo, omisso. O senhor, no MRE, foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para o naufrágio. Bússola que nos levou para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira. O Ernesto Araújo é um dos discípulos mais destacados, do Olavo de Carvalho. Aquele guru que antes mesmo da pandemia já andava dizendo por aí que vacina, ou mata, ou endóida. E como um bom aluno, o Ernesto Araújo escreveu coisas tão absurdas quanto essa aí na internet. Agora, recentemente, durante a pandemia, hein? Escreveu umas coisas absurdas enquanto era o chanceler brasileiro. O que é mais grave. Um artigo dele em especial foi objeto de inúmeros questionamentos durante o depoimento dele no Senado. Trata-se de um texto em que ele associa a pandemia a um plano comunista de dominação global. A Organização Mundial da Saúde seria uma ferramenta, seria um instrumento no meio dessa conspiração. Bom, o Senado quis saber. Uma convicção dessas. Será que isso não atrapalhou o Brasil na hora de colar na OMS para reivindicar uma vacina ou outra? Por que, vossa senhoria, foi contrário à adesão ao consórcio COVAX Facility? Objetivamente, se puder, ministro, será uma... Muito obrigado, senador. Sim, e justamente para esclarecer os fatos, em relação à declaração, o senhor disse que eu teria afirmado que a OMS é parte de um plano comunista. Eu disse não, o Twitter que diz. O Twitter ou o artigo publicado no meu blog? O artigo do blog. O artigo do blog. Perfeito. Então, acho que se refere àquele mesmo artigo que eu já comentei anteriormente, que é uma análise, uma interpretação de um texto, de um autor. Então, isso faz parte da minha interpretação do que é a visão dele. Eu me recordo bem de um trecho que eu cito desse autor no blog, onde ele diz algo assim. Querem saber como será... Sem pretender interrompê-la, a pergunta é bem objetiva. Por que, vossa senhoria, foi contrária à adesão do consórcio? Perfeito. E optou por 10% ao invés de 50%, que era o que o Brasil teria direito. Certo. Essa é uma pergunta objetiva. Certo. Qual é o fundamento para isso? Perfeito. Se, vossa excelência me permite, é só porque a sua pergunta começou com uma referência que está equivocada a uma frase minha. Eu não declarei isso como eu. Isso é parte da interpretação minha de um texto de um outro autor. O autor ao qual ele se refere é o Slavoj Zizek, que já apareceu para comentar esse texto e dizer que o Ernesto, coitado, não conseguiu entender uma palavra do que o Zizek escreveu. Mas, assim, os atritos entre o Ernesto e o Zizek, isso causa muito menos dano para o Brasil do que os atritos que o Ernesto ajudou a promover entre o nosso país e a China. Tipo aquela vez em que o então ministro da Educação se saiu com essa postagem aqui, abertamente sinofóbica, e aí o Ministério das Relações Exteriores correu para proteger o autor da postagem, atacando o embaixador. No Senado, o Ernesto usou alguns pretextos que ele já tinha legado antes para agir como agiu. O que aconteceu em duas ocasiões. A primeira foi uma ofensa do embaixador chinês ao presidente da República, através de um retweet. E eu que fiz, através de uma nota do Itamaraty, foi o que qualquer diplomacia faria, que é dizer que isso é inaceitável, está fora da prática diplomática, está fora da Convenção de Viena. E, numa segunda ocasião, onde, também a partir de trocas de tweets, a embaixada da China fez uma nota, então, de certa forma, ameaçador a pessoas brasileiras, dizendo que pessoas que falassem mal da China se arrependeriam no Brasil, o que, evidentemente, também, novamente, contraria a prática diplomática. Em nenhum desses casos houve qualquer ofensa ao embaixador da China. E, em ambos os casos, eu deixei claro, as notas do Itamaraty deixaram claríssimo, que o nosso objetivo nessa repreensão ao comportamento desse embaixador era com o objetivo de manter as ótimas relações entre o Brasil e a China. Se ainda não estava claro que existem teorias conspiratórias definindo políticas públicas no Brasil, se ainda não estava óbvio, o depoimento do Ernesto no Senado tornou isso bem visível. O Brasil agiu na pandemia, guiado, em parte, por uma filosofia que consegue compatibilizar coisas como terra plana e um tal globalismo. É isso aí, terra plana e globalismo na mesma filosofia. É essa tradição intelectual que o Ernesto Araújo representa. Aí, quando o cara acredita nisso, ele, obviamente, não consegue agir no mundo de maneira racional. A ideologia não deixa. Impediu o Brasil até de agradecer o oxigênio que a Venezuela mandou para Manaus. Só por ideologia. O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano? Não. Perfeito. Presidente, eu acho que... Nessas horas todas, senador Randolph, estava indo a óbito pessoa sem oxigênio. Presidente... Nessa hora. Então, olha aí, o Ministério das Relações Exteriores não quis agradecer quem mandou o oxigênio. Não quis falar com quem tinha vacina para vender. E assim, se não fez essas coisas, fez o quê? Bom, mediou a compra de cloroquina. Havia uma expectativa de que houvesse eficácia no uso da cloroquina para o tratamento da Covid, não só no Brasil. Havia notícias sobre isso de vários lugares do mundo. Houve uma grande corrida aos insumos para hidroxicloroquina e baixou precipitadamente o estoque de cloroquina. Fomos informados por isso pelo Ministério da Saúde no Brasil. Em função de um pedido do Ministério da Saúde, foi que nós procuramos ajudar a viabilizar uma importação de insumos para farmacêuticas brasileiras produzirem hidroxicloroquina, que já estava contratado. Mas a Índia, justamente como havia uma procura mundial, não se sabia se a cloroquina teria uma procura ainda maior, havia bloqueado exportações. No fim, todos esses depoimentos vão ajudar a compor o relatório final da CPI da Covid. Já parece provável que esse relatório chegue, ainda que tardiamente, à mesma conclusão de um grupo de cientistas que analisou as medidas tomadas pelo governo durante a pandemia. Eles agiram para nos infectar, buscando a tal imunidade de rebanho. Para o horror de todos, menos do gado. Se alguém quiser entender por que o governo agiu do jeito que agiu, causando tantas mortes, basta olhar para o depoimento do Ernesto, um homem que fez as coisas erradas, porque acreditou na pessoa errada. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.